Hoje o coração vai bater mais forte, porque vamos voltar aos lares dos anos 80 e 90 pra relembrar de coisas pra lá de nostálgicas que todo mundo tinha em casa. Fala noventistas, aqui é o Noj, e começando por aquele ambiente que a gente adorava, até hoje adora receber as visitas, a cozinha. Uma das primeiras coisas que a gente via era o fogão, que era ou esse azul bebê da Daco, ou era esse beijinho da Brastemp que foi passado de geração pra geração na família. E dentro do forno sempre tinha uma panela véia com óleo usado, aguardando ansiosamente a próxima fritura de pastel. E se não tiver essa panela dentro do forno, é porque o forno já virou armário pra guardar forma e frigideira. Na tampa de vidro do fogão, um charmoso pano de prato com calendário. Aliás, antigamente tinha calendário em todo canto, folhinha metalizada do açougue do bairro pendurada na parede, calendário de mesa, só porque era chique, e até calendário de bolso que a gente guardava dentro daquelas carteiras com velcro, que quando abria acordava a vizinhança. Os armários geralmente eram coloridos, com uns buraquinhos assim de puxador prateado, lindo que só. Na prateleira desse armário, uma xícara com café pra São Benedito pra atrair fartura. E sempre tinha uns armários de metal suspenso, meio assim, enferrujado, mas indispensáveis em toda a cozinha. Afinal, a gente precisava de um local seguro pra guardar as caneca de aparecida do norte da mãe. Ou as caneca de chope do pai, de eventos que ele nunca foi e nem sabe quem deu de presente. Ao lado do armário, um belíssimo puxa-saco com estampa de galinha. Ou então uma sacola cheia de sacola dentro, porque a gente armazenava essas sacolinhas pra reutilizar no lixinho da pia, da cozinha, do banheiro. A mulherada usava essa sacolinha até no cabelo pra fazer banho de creme. Não pode faltar também um saco pra colocar pão pra depois fazer torrada ou farinha de rosca. Sem esquecer, claro, de um jogo de potes de lata pra guardar os mantimentos. Assim, capa pra todo lado, né? Capa de crochê no fogão, capa no botijão de gás, capa no liquidificador, parecia que a gente tava querendo camuflar as coisas. E até aquele filtro de barro maravilhoso, que sempre nos fornecia água fresquinha, por algum motivo era revestido como se fosse ir pra uma noite de gala. Meu amigo, nessa época, até controle remoto tinha capa. Pra proteger exatamente do quê, eu também não sei. Capa de colchão? Cinco reais. Capa de sofá? Cinco reais. Por outro lado, várias coisas da casa já não tinha mais cabo. E a gente usava mesmo assim, é panela véia sem cabo, era faca sem cabo, alicate, martelo e por aí vai. Uma coisa que eu amo dessa época é que a gente colocava crochê em tudo, até no bico do bule. E o eletrodoméstico que reservava vários itens típicos da época é a geladeira, né? A começar pela parte externa, uma boa geladeira noventista tinha que estar forrada de imãs, de bichos, frutas e tudo mais. Era moda também os imãs que você apertava e fazia barulho chiquérrimo. E é claro que não pode faltar o imã na geladeira de entrega de gás e da pizzaria do bairro que aceita cheque predatado. Atrás da geladeira a gente botava tudo pra secar. Meia cueca, carçola e até tênis, ignorando completamente qualquer perigo. Pra muitos de vocês aí, é varal de roupa da geladeira, mas não é, galera. E abrindo a geladeira logo na porta, itens obrigatórios. Meio limão cortado, três sachê de ketchup que sobrou do lanche, um super bonder que já não abre mais, fica colado a tampa, mas ele fica jogado lá mesmo assim. E um molho shoyu aberto com uma aparência estranha que ninguém consome, mas também não joga fora porque tá na validade. E sempre tinha uns refrigerantes de garrafa de vidro com uma colherzinha de chá dentro, porque diz que assim não perde o gás. E todo mundo tinha esse porta-pote da Qualy. Ou então usava o próprio pote de margarina pra guardar feijão que sobrou do almoço. Os potes de azeitona a gente usava pra guardar resto de cebola. E o pote de estrada de tomate, claro, virava copo pra tomar aquele cafezinho. No congelador é um monte de pilha usada na esperança que elas fossem magicamente recarregadas. Pô, a garbada não, mano. Tô cansadão, mano. Tô morto. Agora saindo da cozinha, vamos pra sala. A primeira coisa a se notar é aquele sofá de madeira maciça que em dia de mudança precisa mobilizar o bairro todo pra carregar o bicho. E que quando começa a ficar furado demais, recebe uma linda capa. E um dia já foi colcha de cama que ficou frouxa. No canto da sala aquele lindo ventilador faete com hélices de ferro, capazes de cortar um submarino ao meio. Tá aí o faete. Topzera. Ou então aquele vermelhão da Britânia com lindos botões que pareciam de liquidificador arno. Isso quando não era aquele ventilador arno quadradão, muitas vezes maior que a TV da sala. E claro que na sala não podia faltar uma elegante estante de mogno. No canto aquela caneca de latinha de cerveja que o pai achou chique deixar exposto ali. Mas a mãe queria esconder dentro do armário. E que já tava com a alça quebrada, mas foi prontamente colada com durepox. Uma TV de tubo, geralmente da Sharp, sempre com uns botão quebrado e algum chiado também fazia parte da experiência. Se a TV fosse aquele modelo com anteninha embutida, certeza que tinha um bom brilho ali pra quem sabe sintonizar a red manchete. E não podia faltar um adaptador RF pra poder ligar o Super Nintendo na TV da sala no final de semana. E ao lado da TV um lindo aparelho da Century que dava um ar futurista ao ambiente. Aliás, a decoração da sala consistia basicamente em bibelôs. Especialmente animais de porcelana espalhados por cantos estratégicos. Anjinha de gesso, obrigatório. Assim como a simpática vaquinha molenga. Além de lembrancinhas de batizado, casamento e aniversário enfeitando a estante. E claro que não podia faltar a amarelinha, uma lista telefônica pesando meia tonelada. Que ficava bem ao lado daquele telefone Intelbras que parece que já veio de fábrica amarelado. Já a decoração nas paredes era bem colorida. Muito diferente dos dias de hoje. Era muito chique ter tapete de parede. Principalmente isso aí dos cavalos correndo. Tinha também essas andorinhas de louça azul pra dar um tchan. E é claro que tinha uns quadros que eram típicos da época, como esse da Arca de Noé. Ou era esse, da casa com uma linda paisagem. Tinha esse clássico também de São Cosme e Damião. Ou ainda o intrigante e inexplicável quadro dos cachorros jogando pôquer. Outra coisa que não podia faltar no móvel da sala é a famigerada Telecena em cima de uma bela toalhinha de crochê. Quem vai ganhar na Telecena agora no dia 31, quem vai ganhar? Legal é que apesar de nos remeter esse sentimento bom de nostalgia, a Telecena continua firme e forte até hoje. E agora tem até a Telecena digital. Baixando o app, você pode comprar sua Telecena digital por lá e pagar no Pix ou cartão de crédito. Tudo aqui é igualzinho a Telecena clássica, só que é bem mais prático. Por exemplo, você pode acompanhar os resultados dos sorteios aqui no próprio aplicativo, onde e quando quiser. E assim como na Telecena de um papel, tem também o ganhe já, pra você raspar e poder ganhar uma grana na hora. Além, claro, dos números da sua Telecena, pra você ter a chance de faturar os prêmios maiores nos sorteios que rolam todo domingo. Especialmente nessa Telecena de aniversário, você pode ganhar prêmios de hora em hora, então são muitas as chances de você se dar bem. E cara, são 32 anos premiando milhares de brasileiros, você sabe que pode confiar e ainda se divertir e quem sabe até mudar de vida com a Telecena. Você que tá vendo esse vídeo pela televisão, faz o seguinte, aponte seu celular pra esse QR Code e baixe o app da Telecena e experimenta. Eu tenho certeza que você vai curtir muito essa nova fase da Telecena mais prática e moderna. E pra você que tá vendo pelo celular, claro, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você clicar e baixar o app. E depois, me conta o que você achou dessa nova fase da Telecena. Comenta aí. Aí sim. Bom, vamos agora sair da sala e dar uma passeadinha pelo quintal da casa. E na parte externa, não podia faltar aquele varal feito com fio de energia elétrica ou com fio de telefone. E uma taquara de bambu segurando pra dar altura. Olha o bambu do varal da minha mãe. E o varal ficava repleto de fralda de pano pendurada. E coitada da nossa mãe, né? No varal também não podia faltar aquelas camisetas que você ganhou de alguém que você nem lembrava quem. Algum tio que viajou, aquela camiseta escrito Steve em Fortaleza e lembrei de você. No quintal sempre rolava aqueles espiral centinela aceso também, pra espantar os mosquitos e pernelongos. Quintal dos fundos também era um ótimo lugar pra colocar um bebedouro pra beija-flor. Câmera? Alarme? Nada disso. A segurança do lar ficava por conta do arame farpado. Ou então do muro de caco de vidro, que deixou cicatrizes em muito moleque que tentou recuperar a bola. Nos fundos era comum também esse tambor gigante pra armazenar água da máquina de lavar pra depois lavar o quintal. Na verdade a gente era ecologicamente correto, contribuía muito pra saúde do planeta Terra, sem nem saber disso. De vez em quando rolava um sacão cheio de latinha amassada que alguma vizinha pediu pra guardar. Aqueles latão de tinta suvinil ou virava cesto de lixo, ou se transformava em um vaso pra plantar uma Comigo Ninguém Pode pra tirar o olho gordo. Comigo Ninguém Pode, já o nome dela já diz Comigo Ninguém Pode. Ou então uma espada de São Jorge plantada naqueles galão de plástico. Copo de liquidificador que o pai comprou errado virava regador ou um próprio vaso pra mãe planta. No tanque de cimento um pano de chão que um dia já foi toalha de banho. Sim, porque a toalha de banho quando falece nasce em dois panos de chão. O pano de prato quando bate as botas vira pano de pia, ou a camiseta que era nova quando fica véia vira pijama e por aí vai. É, ué. Debaixo do tanque sempre tinha uns potes de maionese cheio de parafuso véio que pode ser útil um dia. Além de alguns pregos enferrujados pra consertar o chinelo. Aqueles vidros de maionese que sobram, você pode botar os parafusos aí dentro. Tinha também aquela escova de dente puída que servia pra lavar o leixaval branco ou limpar o banheiro. Qual é a relação entre a escova de dentes e a privada? Sem esquecer, claro, daquele engradado de garrafa de cerveja surrado. Afinal, não podia faltar o casco na hora de buscar uma gelada no boteco da esquina. Em algum cantinho da casa não podia faltar também uma bela máquina de costura Singer. E perto dela, aquelas latas de biscoito chique que já virou caixa pra guardar agulha, linha e as coisas de costura. Bom, o negócio apertou aqui, vamos dar uma passadinha rápida no banheiro. O banheiro geralmente era assim. Tons de bege e marrom por tudo canto, box de acrílico com acabamento em alumínio e aquele espelhinho menor que a nossa cabeça. Dentro do armarinho, um pote de margarina vazio pra colocar água quente pra amolecer as cutículas. Um copo de plástico igual daqueles que vinha suco na merenda virava suporte pra escova de dente. Do lado, um tubo de pasta de dente colinos, que de tanto que espremeram, virou quase uma arma branca. Prerigo! Bom, mas vamos agora conhecer os quartos. No quarto dos nossos pais sempre tinha uma colcha de chenille como essa, um luxo. O guarda-roupa era esse tipo aí, tão pesado e antigo, que parecia que foi construído junto com a casa. No quarto das crianças não podia faltar um tapete de fuchico, que alguma tia fez e a mãe comprou pra ajudar. E embaixo da cama, um colchão de solteiro enfiado ali pra quando as visitas viessem posar em casa. Só que quem acabava dormindo ali no dia a dia eram os gatos e cachorros da casa. Na parede, um quadro ou um pôster com a escalação da seleção da época. No canto tinha aquelas camas dobráveis, ou de armar, uma verdadeira traquetana. E sempre tinha uns racks que nem esse, cheio de tranqueira em cima, que a nossa mãe vivia falando pra gente arrumar. Independente das coisas serem simples, dos móveis e objetos serem muitas vezes parecidos em todas as casas, é inegável que a casa onde passamos a nossa infância foi a melhor do mundo. Relembrar como eram as coisas nessa época nos traz uma sensação muito boa de paz e nostalgia. Talvez porque a casa do brasileiro é, e sempre foi, um ambiente de sossego e muito acolhimento. E são esses momentos que ficarão pra sempre na nossa memória. E também espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo lá no grupo da família pra galera relembrar, seus tios, primos, seus avós, as pessoas que não moram mais hoje com você, manda lá pra ver se eles relembram também como eram as casas na época. Tenho certeza que eles vão curtir essa nostalgia boa também. Eu vou ficando por aqui, então obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Norte aqui, e foi! Valeu!